A energia vem do espírito e não da matéria. Toda a física tradicional baseia-se no princípio metafísico aristotélico invertido, de que o ato vem da potência, levando à falsa ideia que Einstein equacionou. E igual a mc², de que a energia vem da matéria e não que a matéria é energia. Felizmente, o maior gênio da física moderna nos legou uma série enorme de conhecimentos essenciais para o progresso da ciência do futuro. E ele se chamou Nikola Tesla. E foi ele o responsável por inventos tão importantes como o gerador de energia elétrica e a corrente elétrica contínua. Pois bem, Tesla descobriu que as correntes de energia eletromagnética, gravitacional, da luz e toda a forma de energia materialmente mensurável e passível de detecção são originadas por outra espécie de energia, invisível e imensurável por aparelhos por nós conhecidos, a qual ele denominou de energia escalar. Ela está espalhada por todo o universo e alimenta todas as formas de energia conhecidas e desconhecidas pelos seres humanos, dando origem, através de um processo de diferenciação vibracional, a toda a matéria. Portanto, Tesla desinverteu a física, mostrando que a matéria é o resultado da ressonância de energia escalar contida no tempo e espaço. Kep vai mais adiante e afirma que tudo o que existe está em constante vibração e mesmo um mineral tem seus átomos em vibração contínua, para não deixar de existir. Uma pedra pode não estar em movimento, mas está em intensa vibração no interior de sua substância. O mesmo acontece com nossas células, o nosso corpo e com todos os organismos. A energia que nos alimenta, portanto, não vem da matéria, mas dessa energia essencial presente em todos os seres. É por isso que na língua alemã, energia e espírito são a mesma palavra. Geist, Heilige Geist, Espírito Santo. Escreve-se como, entre aspas, gasolina, que é vendida nos postos de abastecimento das estradas. Geist. Em francês, tudo o que é relacionado à nossa mente, ao aspecto psíquico, é traduzido como Sprite. Página 36 Do livro De Olho na Saúde O ABC da Psicosomática Trilógica Da doutora Cláudia Benhart de Souza Pacheco O ABC da Psicosomática Trilógica O ABC da Psicosomática Trilógica Obrigado.